Além da história da Viviane, bora pra Três Lagoas? Eu quero que vocês conheçam agora a história, também de surpresa e de susto, da Natasha. Natasha foi ao médico e, ao passar mal, descobriu que estava grávida de quatro crianças. Quatro crianças. Ela e o esposo, o Alisson, já tem quatro filhos, tá? E de outros relacionamentos. Não esperavam que seriam pais, novamente, de mais quatro pequeninos? Natasha passou mal há cerca de dois meses e precisou investigar o motivo para tudo o que estava sentindo. Ela não suspeitava da gravidez. Foi neste hospital que Natasha descobriu que estava grávida. Ela veio aqui após sentir indisposição, muita náusea, tontura e aqui precisou ser submetida a um exame de ultrassonografia. Ele falou que você está grávida de três gêmeos. Nossa, essa hora me ama a céu do corpo. Eu acho que eu desmaiei ali por um momento e voltei, comecei a chorar. E aí ele mexeu mais um pouquinho lá e ele falou que, na verdade, é quatro bebês. Quando o esposo recebeu a notícia, pensou que Natasha estava brincando. Eu fiquei em choque, na verdade. Mas você não acredita em mim no primeiro momento? Não, não acreditei. Foi uma notícia muito impressionante isso. Mas eu já pensei, como que eu vou fazer? Falei, o que eu vou fazer agora? Ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava meio desesperado, vamos falar assim, né? Em choque, né? É, porque... Deu um choque em você por... A gente já tem três crianças, né? E tem mais o meu filho do antigo relacionamento, né? Que mora com a mãe dele. E aí já não é fácil, né? E eu falei, agora, agora a gente vai... Agora vai ser uma batalha, né? A jovem explica que tem casos de gêmeos na família, mas de quadrigêmeos é a primeira vez. Minha avó teve gêmeos, meu irmão parte de pai teve gêmeos, meus tios teve gêmeos, os filhos do meu tio teve gêmeos. Mas não é nutrigêmeos, é quadrigêmeos, né? Mas o médico explicou que mesmo que não tenha genética de família, isso vem da mulher, que pode acontecer. Esta ginecologista e obstetra explica quando pode acontecer casos semelhantes, já que são muito raros. A incidência de quadrigêmeos na literatura é um evento extremamente raro, cerca de 1 a cada 500 mil gestações. E na maior parte desses casos, são decorrentes de fertilização in vitro, onde ocorre a transferência de mais de um embrião para o útero, ou quando esse um embrião transferido se divide intraútero. Naturalmente, esse evento é ainda mais raro. Outra possibilidade de ocorrência de gestação múltipla é quando esse único embrião fertilizado se divide intraútero. Esse é o evento mais relacionado ao acaso. Agora, Alison e Natasha precisam adequar o espaço da casa onde moram, ampliar quartos e acolher melhor eles, as crianças e a sogra de Natasha, que deve morar com eles por um tempo para ajudar. E para tudo isso, o casal decidiu criar esta página no Instagram e colocou um link à disposição para quem puder ajudar na reforma da casa. Afinal, tudo a partir de agora será quatro vezes mais na vida da família. Já tem três crianças, a gente precisa reorganizar a casa, né? E também aumentar o nosso quarto, pelo menos, que vai ser quatro bebês lá junto com a gente. Aí tem a Heloísa também, que é a mais nova, a caçula de quatro anos. Ela dorme com a gente, então assim, vai ser cinco crianças no quarto, mais nós dois. Então assim, vai ter que ter um espaço a mais, né? E fora os outros meninos, né? É Alice, Alice sim, é Alice o nome dele, né? E Natasha, mega cena, hein? Mega cena, um, é um caso a cada 500 mil, né? Um a cada 500 mil registros de gravidez, sai aí Quadrigêmeos. É uma mega cena. Bom, gente, quem se comoveu com a história da Natasha também, bora lá no Instagram, tá bom? Eles também estão precisando de ajuda, eles criaram um Instagram chamado Quadrigêmeos de Três Lagoas. Quadrigêmeos de Três Lagoas, história incrível, hein? História incrível. Parabéns aí ao casal, boa sorte. Já tem quatro, quatro mais quatro, oito. Oito, oito mais dois adultos, dez pessoas, né? São sete, então? Sete, três mais quatro, sete. Sete mais dois, nove. É. A sogra vai morar lá, dez. A sogra vai morar lá, dez. Não é isso? Dez pessoas. Os pets, que também são filhos, mas 15 pessoas lá na casa, né? Pessoal, que coisa, hein? Um abraço aí, boa sorte na gestação, tá bom, Natasha?